O Domingo Espetacular está no ar e a gente começa com pura mágica. O ilusionista que encanta plateias ao redor do planeta está no Brasil. Ele decide tentar o número nunca feito aqui no país. Uma mágica que foi realizada uma única vez em todo o mundo. O argentino Juan Duran promete teletransportar quatro pessoas entre duas enormes cabines afastadas três metros uma da outra. Será que ele vai conseguir? É o que você vai descobrir a partir de agora. Uma estrutura digna de superproduções. Mais de 50 profissionais envolvidos. Tudo para conseguir um peito inédito no país. Estamos em Osasco, na grande São Paulo. É aqui que vai acontecer uma mágica que eu aposto que você nunca viu. Aliás, nem eu vi. Um número feito uma única vez em todo o mundo. Mas para ter mágica, tem que ter mágico, né, gente? Não é um mágico qualquer, não. Um mágico ilusionista e internacional. Com vocês... Apareceu? Que coisa de louco. Eu tive que entrar no clima, né, gente? Vocês viram que eu fiz um truque de edição para aparecer uma mágica. Eu acho que você é mágica, neste caso. O argentino Juan Duran é um dos ilusionistas mais respeitados do mundo. Os primeiros truques de mágica ele aprendeu em casa. Aprendeu com seu pai, é isso? Meu pai e minha avó me ensinaram e sempre fui para frente fazendo coisas. Depois misturei com música, com atuação e fazendo um monte de coisas. Mas, para valer, é o ilusionismo que faz o coração do nosso Juan bater mais forte. Que honra ter você aqui, né? Não, para mim é maravilhoso. Um mágico ilusionista. É importante a gente explicar para o público essa diferença de mágica para um show de ilusionismo. Exatamente. Ilusionismo são aparelhos grandes, aparelhos grandes ilusões. Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas durante o mundo. E foi o único mágico que fiz desaparecer o obelisco na Argentina. É isso mesmo, gente. O Juan Duran deixou a população de Buenos Aires espantada, quando simplesmente fez desaparecer um dos principais pontos turísticos da Argentina, o obelisco. Já deu para perceber que Juan adora desafios, né? Por isso, ele veio ao Brasil ao lado de uma super equipe. O desafio é colocar um grupo de pessoas dentro de uma cabine e num passe de mágica, teletransportar todas elas para outra cabine, a três metros de distância. A gente está prestes a realizar um feito histórico no ilusionismo. Nunca foi feito esta mágica ou ilusionismo aqui. Eu estou curiosíssima. Vai ser muito importante a tua energia aqui. E é com toda esta vibração que o Juan decide fazer, digamos, um aquecimento com a plateia antes do grande número. Acontece o seguinte, observem bem, um papel e uma caneta. Eu quero que você escreva aqui uma data muito importante para você. Uma data importante. Escreva aqui essa data importante. Não fale para ninguém. Tudo bem? Agora você, você, vamos fazer com minha querida Tati Brasil. Passa o papel para ele e a caneta. Papel e a caneta para mim? Sim. Agora eu quero que você, Tati Brasil, coloque embaixo o nome de uma pessoa muito importante para você, que só você saiba. Eu quero que você escreva um desenho. Quando você era criança, qual era o desenho que você gostava de fazer? Tente colocar embaixo, tá bom? Embaixo do nome? Sim. Se tem espaço, se não está tudo bem. Ah, vou fazer um desenho. Um desenho bem, bem simples. Gente, eu não repara, porque eu não tenho apoio, tá bom? Ficou horrível, mas tudo bem. Certo. Está bonito, estou sentindo a energia que está bonita. Muito bem. Agora vamos fazer uma coisa mais importante. Coloca isso aqui. O que é isso aqui? Pega, dobra ele. Dobra assim no meio? Sim, dobra no meio, coloca e pega essa pinça na pontinha do papel, tá certo? Na pontinha do papel. Eu não quero ter nenhum tipo de contato. Sim. Assim? Beleza. Tati, coloca aqui e vou botar fogo nesse papel. Ai, medo. Atenção, hein? Estou até tremendo. Atenção, fica perto desse celular também, que a energia da fumaça vai fazer que toda essa energia da fumaça passe para seu celular. Pronto, pronto, pronto. Eu não acredito. Gente, já sei, eu estou tremendo real. Eu não acredito. Pega teu celular, por favor. Não, vem. Pega teu celular. A conta de três, você vai ver o que vai acontecer. Uma, dois, três. Procura ver se chegou. Não chegou. Llegou mensagem? Ah, não. Llegou mensagem. Llegou mensagem, pelo amor de Deus. Llegou mesmo aqui, ó. Olha aqui, abre o mensagem. Por favor, mostra mensagem e vê o que tem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, abre mensagem. Ah! Gente, olha aqui. Mostra para o público. Gente, olha. Olha. Você já foi? Gostou, minha gostosa? Meu Deus. Você já tinha visto algo parecido antes? Não, nada. Nunca vi isso. Se você achou incrível até aqui, então prepare-se. É hora da grande mágica do teletransporte. Vai ser um momento muito importante agora, hein? Por favor. Energia, 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 energia. Vamos lá, vamos lá. Vai, gente. Todo mundo aqui concentrado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Escuta bem o que eu ia falar. Gente, esse negócio vai cair daí, não, Brasil? Colocar-se as máscaras, tá bom? Bota a máscara. Será que vai dar certo, pessoal? Bota a máscara. Vai dar certo? Vai estar todos concentrados, pelo amor de Deus, hein? Coloquem as máscaras, tudo bem? Perfeito. Encostem as mãos aí. E agora todo mundo concentrado, porque a ilusão vai começar. Venham comigo, por favor. É agora? Sim. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Olha só, Tati e o Brasil, aqui isso é tudo para vocês. Primeira vez, única aqui no Brasil. Entendeu alguma coisa? Nem eu, Brasil. Como aquelas pessoas que estavam na primeira cabine, foram parar na outra, gente? Ah, como isso é possível? Ah, eu achei diferente de tudo que eu já vi, viu? Porque assim, olha, eu estou em choque. Eu não sabia, eu estou como vocês. Eu vi aqui o ensaio, não sabia o que ia acontecer. Como que pode? O que pode? Eu fiquei procurando um túnel aqui. Eu também. Mas não tem. Eu procurei um túnel. E aí, como é que ele faz? E aí? Juan, como você se sente realizando esse feito histórico, né? Porque agora você deixou seu carimbo aqui. Agora estou absolutamente confortável, feliz e totalmente com missão cumprida por tudo o que aconteceu neste lugar maravilhoso. Quero falar para a Record, foi uma coisa muito importante para mim também estar nesse canal. E para José Tati, para assim. Ah! Tchau!